Música Comunidade Precisa e Consciência usa Zebra Cross e Estrada Pública Chefe Departamento Trânsito Segurança Roda Viária Nacional Superintendente Assistente Polícia Luiz da Costa Rússima Comunidade de Sira E a consciência usa Zebra Cross e Estrada Pública no Nela Belejamosu Acidente Bebeik Comunidade Precisa e Consciência Zebra Cross e Estrada Pública no Nela Belejamosu Acidente Comunidade Precisa e Estrada Pública no Nela Belejamosu Acidente Tamba Efeito Se Acilentes Nemos Hãsau Inhaudehane Fator Humano Fator Humano Lá Iha Consciência Para Atubéle Utiliza Sassane Bebe Maka Ita Iha Estrada Lara Por Exemplo Instala Então Ita Tudo Lá Utiliza Bola E Fator Humano Lá E Obrador O curso de Pública Chefe Departamento Rússima Nela Belejamosu Acontecementos Dela Rússima E A As Pedias Nevejamosu Acontecementos Dela Rússima Pública Chefe Departamento Vidajamosu Acontecementos Dela Rússima Público Toto Questione A Polícia Trânsito Nacional resiste o acidente de tráfego e o território nacional.